Oi gente, é a Melina Magrecercerco.com. Nesse vídeo eu gostaria de ensinar vocês a fazerem panquecas com apenas dois ingredientes. Então, nós vamos precisar de uma banana e também dois ovos, que a gente vai colocar no liquidificador, né? E a banana precisa ser amassada para facilitar na hora de mexer tudo, né? Então, vocês vão bater no liquidificador e vocês vão colocar uma panela para esquentar e depois podem colocar óleo de coco. Eu gosto de usar óleo de coco por ser considerado mais saudável, né? Então, vocês podem espalhar em uma frigideira com papel ou podem ser com um pincel desse tipo, mais ou menos. E a gente vai fazer as panquecas. Então, tá aqui, a panqueca está prontinha. Uma banana e dois ovos rende aproximadamente quatro panquecas, que vocês poderão servir com frutas e eu também gosto de acrescentar uma colher de mel. Essas panquecas, elas são ideais para o café da manhã ou também como lanche pré-treino, porque a banana, ela contém potássio, que ajuda para ferir câimbras durante os exercícios e também o ovo, que é proteína, ajuda na reconstrução muscular. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e não esqueça de se inscrever no canal YouTube para receber os novos episódios. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho